Fala meus amiguinhos que curtem os meus vídeos, tá tudo bem com vocês? Nos bastidores acontece cada coisa que você nem imagina, olha aí Mexendo com bicicleta também, desboiada Tem que pôr ela pra funcionar de novo Ela faz de tudo Meu serviço aqui nesse Japão é fazer de tudo quanto é coisa, tudo quanto é negócio Churrasqueira, nós faz motorhome Cara, olha isso aqui Essa pedra aqui Com o matinho que caiu em volta dela, não parece uma aranha, velho? Eu tenho esse negócio, você tem esse negócio de olhar as coisas e ver imagem? Uma vez me falaram como é que chama esse negócio, tá escrito aí embaixo Eu não lembro o nome disso Umas coisas que a gente olha e vê imagem, tudo Eu olho assim, eu consigo ver imagem fácil, uns rostos, uns bichos, uns negócios Você tá notando que eu tô andando já copinho de centro um pouco mais, melhor, mais assim, tranquilo? Tá doendo, mais um pouco Você fica muito tempo de pé, mexendo lá pra cá, aí vai ficando mais dolorido Tô dando uma caminhadinha aqui na porta da minha casa, pra ver se dá uma melhorada Mas eu acho que o negócio não é caminhar não, o negócio é dormir Porque olha, você dobra assim, ó, não dói, é esse joelho aqui, ó, 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 tá de boa Mas quando você anda, você faz a dobrada com o peso Aí ele faz... Dá uma dorzinha Olha como é que tá a tarde aqui nesse Japão Seis e meia da tarde Aqui é o seguinte, o sol nasce ali De trás daquelas montanhas lá, ele sai Ele nasce lá e faz... Põe ali, ó, atrás daquela montanha ali, ó Na verdade ele ainda tá lumiano, dá pra você ver ali, ó, atrás da montanha uma luz assim, ó Você sabe que se você subir lá em cima da montanha e olhar lá por cima, você ainda vê uma rabeta dele Essa montanha, ela é muito alta, ela esconde a luz do sol E isso aqui que você tá vendo aqui por lá de cá, praticamente uma sombra Se fosse uma planície, ainda dá pra ver o sol lá longe sumindo Ó, que interessante, velho Seis e meia da tarde aqui e já tá apontando no Brasil, né? Porque no Brasil, seis e meia da manhã, o sol já tá lá estralando, não tá? Caramba, velho, como é que é esse negócio? A terra é plana? Já tirei hoje aqui os capim que tava em cima das minhas sementeiras Mas eu pensei comigo na hora que eu tava tirando esses capim aí Eu falei, eu devia ter coberto esse negócio com plástico Porque esse capim que eu peguei dali, o que acontece? O capim tá cheio de semente Coloquei em cima, hum, vai nascer uma sementeira de mato Junto com as pimentas, com as plantas que eu plantei nessas potes aí Não sei o que vai dar Segue as cenas, eu vou trabalhar Cortar mais uns ferros ali, ó Mexo com a bicicleta, mexo com a churrasqueira E domingo, galinhada Agora, Santa Clara, cara de ô, ô ô ô Vamos agora ralar um pouco mais Ligar o som aqui, ó Uma música E o Potora segue as cenas Depois nós bate um papo legal Vamos que vamos Pra frente, que pra trás Vem de gente, velho Então não pode ficar parado, não Bora lá Música 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 sabe que você mexe com as coisas, então eles traz. Enfim, que aqui no Japão, pra você comprar uma bicicleta nova e jogar a véia fora, é muito melhor, né? Então, os caras, às vezes, traz aqui em casa a véia, fala lá, pega com essa bicicleta aqui, que eu vou comprar uma nova. Aí deixa a bicicleta boazinha, larga aí, pra jogar fora. Aí eu tava mexendo na bicicleta, eu tava lembrando quando eu morava no Brasil, que eu tinha minha bicicletaria, porque lá no Brasil a gente aproveitava, né? Porque é caro. Aquele estambulador de passar a marcha, shimano, caro pra caramba, se desmontava, consertava, engraxava, recondicionava a catraca, abre a catraca com cuidado, põe uma borrachinha atrás do cri-cri, funcionava bem com a borrachinha. Rapaz, quanta coisa que a gente tinha que arrumar. Pneu véio, colocava um outro pedaço de pneu por dentro pra tapar o buraco, colocava as câmaras de ar remendadas 345 veio, que no Japão, quando eu chego aqui e vou mexer com essas coisas, que eu fico lembrando, ainda não saiu de mim, aquele negócio de falar puta, isso aqui aproveita, dá dó de jogar fora. A peça que eu desmontei da bicicleta, eu falei, não, não vou jogar fora o negócio dele, isso aqui é caro, pô. Dois pés de vela, o par certinho de alumínio, shimano, véio. Isso era caro pra caramba no Brasil, tá novinho, véio. Aí eu fiquei pensando, mas vou guardar pra quê? Que que eu vou fazer com isso aqui no Japão? A hora que eu desmontei, eu falei, nossa, tio. Peguei a lanterna da bicha também, ó, nós usava caro lanterna de dínamo, essa da foto aí. E essa daqui não, véio, é a lanterna de fio que vai nos botãozinhos, tem tem nome, ó, e amarra. Ela tem sensor. Escureceu, pá, clariou, pá. As maçanetas de alumínio. Novinho, novinho, não tem nada. Maçaneta de alumínio. Poder aquisitivo diferente, Japão e Brasil. Uma maçaneta dessa no Brasil, quanto custa? Cê sabe me dizer? Ainda é no Brasil, assim, essas coisas, é tudo cara. A manopra de trocar de macho, ó, tec, 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 tec. E aqui, tira pra jogar fora. Vai acabar indo no ferro, véio. Que que eu vou fazer com o esquina? Não dá pra montar churrasqueira com o negócio desse. Alô, vou assar minha carne. Ele breca o espeto, sorte o espeto, breca o espeto, sorte o espeto. Não dá, véio. Dá dó, não dá de jogar fora, mas vai fazer o quê? Quando cê vem pra cá, cê vem jogando essas coisas no lixo, cê fala, não, não acredito, porque no Brasil nós arrumamos tudo. E aqui nós jogamos tudo fora, porque não compensa arrumar. Quebrou uma bicicleta, começa a sair corrente, ela tá meio esquisita, joga a bicicleta fora, comprou outra nova. É facinho comprar uma bicicleta nova. Um dia de serviço, cê compra uma bicicleta que custa 10, 12 mil uma bicicleta nova aqui. E aí, cê vai ficar andando com bicicleta véia? Pra quê? Na estação de trem, cê chega lá, tem mais de 30, 40 bicicletas lá com uns papelzinhos pregados nela assim, ó. Até dia tal, tal, tal. Se não vem, não aparecer dó, não vai pro lixo. E não aparece, encosta um caminhão lá, carrega tudo, babababababa. E leva pro lixo, joga esse trem tudo fora. Muita gente pega essas bicicletas, compra, leva pra China. E depois manda de volta, aí vende como nova aqui. Eu trabalhei numa fábrica de borracha aqui, que a gente pegava as borrachas que sobravam, tinha um lugar que cê ia jogando dentro. E um dia eu falei, vai pra onde vai esse negócio aqui? Ah, isso aqui depois coloca tudo num container e vai pra China. Parei um minutinho, fiquei olhando pro container cheio de borracha, véia. Falei, pois é, vai pra China, chega lá, eis, coloca uma tinta dentro, faz croque e manda de volta pra nós e vende aqui. Mende em China, croque. Os caras espertos, né, véio? Tão espertos que eles estão querendo pegar o Brasil. Cuidado aí, hein, mané? Presta atenção nessas coisas. Eu só sei te dizer que as coisas é doida, né, véio? A diferença de um país pro outro. E aí no Brasil, ainda continua desse jeito? Dá pra ver, tadinho dos seis, né, véio? Mas, ó, eu vou te falar uma coisa, hein? Esse homem que tá aí, você pode brigar comigo, não fala de política, você não pode falar de Bolsonaro, nem de Lula. Esse negócio se estraga o canal. Ah, o canal é meu, tora o pau, deixa estragar essa bosta. Tô nem aí contigo. Eu quero falar o que eu quero falar. E tem muita gente que gosta de ouvir o que eu quero falar. Esse canal aqui, tem muita gente que fala uma coisa e é verdade. Parece dois canais diferentes. Quando eu faço umas lives, eu sou uma pessoa. E aí, Zé Ruela, vá se lascar. Tá maluco, mano? Deixa de ser beco. Quanta de ter. Xingo todo mundo. É mais natural. E quando eu faço um vídeo gravado, como eu corto tudo e procuro prestar mais atenção aqui que eu tô falando que eu quero fazer uma coisa mais bonitinha desse jeito que você gosta, aí fica um vídeo gravado desse jeito que você tá assistindo agora. É uma besta falando com uma caixinha de fora e olhando pra essa lentinha aqui e imaginando que tem gente lá do outro lado. Mas eu nem sei quem tá aí. Aqui do outro lado aqui, não tem ninguém. Tá vazia aqui atrás. Mas você tá aí me vendo. Eu tô te vendo aí, Zé Ruela. Você tá aí me vendo, né? Eu sei que você tá me vendo. Presta atenção, hein, homem. Se inscreve no canal senão eu vou aparecer aí na tua casa e fazer um... UAU! Falar uma coisa, menino. Eu tava escutando hoje a Bíblia. Tava prestando atenção no livro do Apocalipse. Tava dando uma olhada nesse negócio. Eu fiquei pensando, rapaz. Quebrança dos selos lá. Do primeiro selo, segundo selo, terceiro selo. Eu vou te colocar aí embaixo. Que aqui agora eu não lembro. mas tá aqui, ó. Aqui. Tá vendo aí? Pronto. Tá aí embaixo. Eu comecei a prestar atenção. Eu vi umas três vezes aquele negócio. Porque Apocalipse é complicado pra você entender, né? É e não é. Você começa a ler, ler, ler. Você começa a entender. Parece que Deus fala agora sim você vai entender. Gente que olha de um jeito só e já acha que é aquilo mesmo. Olha que Zé Ruelen já troquei de serviço, bicicleta e agora a Bíblia. Mas vamos lá. Toro Paulo. Assuntando o negócio do Apocalipse, o selo, sabe? Antigamente, na época de Cristo, quando eles mandavam uma carta, um rolo, ele era fechado com um selinho de barro e aquele selinho só quem era o dono do bagulho podia quebrar pra poder abrir o negócio. Era o esquema da época. Aí o rei carimbava pra apertar o seu anel assim naquele barrinho pra ficar marcado e aí pronto. ninguém podia quebrar porque se chegasse lá no cara e já tivesse quebrado quem que abriu minha cartinha ele já ia saber. Então era selado o bagulho. Então a Bíblia vem tudo dessas histórias antigas. Então no Apocalipse tem a fala lá dos sete selos. Ninguém podia abrir essa carta mas aí apareceu pela história do Apocalipse é Jesus Cristo chegou tal o cordeiro que vai abrir quebrar o selo. Aí eu fiquei assuntando. volta no que eu tô falando e depois você me fala aí embaixo se não tem alguma coisa a ver assim esquisito. Muita gente fala muita coisa você não sabe quem fala o que é então eu posso falar o que eu penso não tô dizendo que é isso tô falando que é o que eu penso o que eu comecei a imaginar você tá entendendo? O primeiro selo foi quebrado eu vi uma voz forte como a de trovão que chamou venha aí vem tá escrito lá lê lá pra você ver no Apocalipse aí veio um cavalo branco e nele tinha um homem com uma coroa o arco e ele veio vencendo aí eu fiquei assuntando falei um um cavalo branco foi o primeiro selo quebrou aí veio vencendo veio vencendo veio ai tem alguma coisa a ver esses negócios hoje em dia será que esse primeiro selo já não foi quebrado? porque olha vem cá comigo não não discute comigo negócio de política dá licença deixa eu falar nós temos que falar um negócio aqui do meu pensamento aí você vê o seu eu vejo uma coisa muito absurda que é esse presidente que tá no Brasil agora é o cara quanto mais bate mais ele cresce você já viu como é que é o negócio onde ele vai ele junta a gente ele mete a boca ele tá falando e ele vai com as coisas certas sem errar ele não tá fugindo de nada o pau tá atorando e ele tá tendo apoio ele vem vencendo cara ele é sozinho contra um sistema mundial mundial tá entendendo o que eu tô falando não tá entendendo eu acho que você não tá entendendo mas ele tá sozinho contra o sistema mundial ele vem arrebentando você lê dá a impressão que parece que o primeiro selo foi aberto e parece que esse aí vem fazendo parte né porque vem vencendo ele vem arrebentando ele vem trazendo de tudo vai dando tudo resolvendo vem guerreando ele vem fazendo um regaço aí depois vem um segundo selo venha aí vem um cavaleiro esse cavaleiro é vermelho ó ó esse cavaleiro é vermelho e ele veio com poder de guerra fazer os seres humanos um matar os outros um negócio esquisito dá impressão bom presta atenção descuida o que eu tô te falando presta atenção a minha ideia Zé Ruela você tá viajando deixa eu viajar só escuta o que eu tô falando ora velho todo mundo tem que ter uma ideia você tem uma ideia louca aí que você comenta umas besteiras o outro tem uma ideia lá que é doido cada um tem uma ideia se a minha é doida escuta o que eu tô falando só escuta e depois você olha deixa esse cara ele é louco pronto ou tem gente que escuta e fala rapaz será que o Zé Ruela tá falando umas coisas com isso que é verdade é isso aí que eu quero falar pra você então ele vem vencendo e depois não sei quantos anos que lá não fala só fala do primeiro selo quebrou vem um cavaleiro branco e ele foi vencendo e depois o segundo selo quebrou vem um cavaleiro vermelho e foi regaçando tudo e depois vem o terceiro cavaleiro que também faz uma guerra danada e acaba com tudo depois só vem desgraça dali pra trás do primeiro cavaleiro depois dos outros só vem porcaria só vem só vem acabando com o mundo e eu comecei a assuntar essa história eu falei caramba será que esse primeiro selo já não foi quebrado tem gente aí que fala não Zé Ruela o primeiro selo já foi quebrado há tanto tempo atrás foi lá na época do hit foi lá naquela época que aconteceu não meu filho não eu acho que não porque lá faz muito tempo e mais pra trás também tem muita coisa enfim esse negócio de apocalipse é complicado ali fala de umas coisas que vai acontecer e as coisas esquisitas que fala que vai acontecer muita delas já teve será que foi aquela ou será que é da agora pra frente mas tem uma que fala lá que fala que vai cair uma estrela do céu porque o João quando ele tava na ilha de Pátimos ele tava vendo o que tava sendo mostrado pra ele ele tava escrevendo o João tadinho do João 3 mil anos atrás aí Deus leva ele vai pra viagem no tempo e ele começa a ver as coisas do tempo de hoje e fala escreve aí Zé Ruela o que eu tô te falando o que eu tô te mostrando como é que o cara ia escrever um negócio desse há 3 mil anos atrás o cara viaja pro tempo vem agora ele vê um helicóptero como é que ele vai escrever vi uns gafanhoto enorme voando pelo céu e eles cagavam em cima do povo e destruía as nações um helicóptero sortando bomba eu vejo assim tem alguma coisa esquisita nisso? acho que não então ele escreveu do jeito que ele via por isso que ele escreveu desse jeito que ficou meio esquisito pra entender então ele fala que caia estrela do céu mas caramba caia estrela do céu? como assim as estrelas vai caindo? pensa numa chuva de meteoro parece umas estrelas caindo depois tem uma parte que ele escreveu lá que ele fala que caiu uma estrela do céu e essa estrela destruiu a terça parte da terra cara pensa num meteoro grande que desceu arregaçou o mundo probabilidade de acontecer é grande você tá entendendo? essas e outras coisas que estão escritas lá que a gente tem que prestar atenção você entendeu? ou não? ah você tá louco ruim de história aí velho presta atenção mano bota um pouquinho a cabeça pra funcionar não escuta o que eu tô falando estuda você pega uma bíblia e leia vai lá deixa eu ver esse negócio aqui isso aqui nada a ver você vai se assustar com as histórias com o que tem com o que vai acontecer e nós tem que se consertar porque você começa a ler aquele negócio ali você fala meu Deus e outra coisa pra fechar esse videozinho aqui tem muita gente que vai buscar a Deus vai buscar as coisas da bíblia vai buscar a igreja pra ter umas paz minha vida é um tormento aí eu vou buscar agora vou na igreja vou ter uma paz eu vou ficar cegado não 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 meu filho o pessoal gosta muito do sal ainda que eu vande pelo vale da sombra da morte a sombra do senhor inipotente me sustentará bonito isso aí né confortável né pro seu coração mas para pra pensar ainda que eu ande no vale da sombra da morte meu você tá numa cama com qual o seu sofrimento você tá com câncer você tá morrendo você tá difícil você tá pendurada aí tem gente judiando e você tá você tá sendo sei lá você tá ferrado velho e aí nessa hora você tem que pensar ainda que eu ande no vale da sombra da morte o senhor vai me ajudar você não tá voando no vale da sombra da morte não meu filho você tá se lascando Jesus falou assim no mundo tereis aflição então é só guerra é só doideira é só coisa que vai te fazer sofrer porque você tem que sustentar tudo isso pra poder chegar no final e falar eu venci vai valer a pena para pra pensar beijinho pra você desculpa né ficou cumprido hoje o videozinho de hoje fica por aqui eu espero que você tenha gostado amanhã nós faz outro segue as cenas do próximo porque o outro vai ficar acho que melhor do que esse dependendo dos comentários que você escreveu aí embaixo se você falar merda do outro eu vou falar merda se você falar umas coisas de amores eu vou falar umas coisas de amores e comenta aí embaixo o que você acha dessas histórias da bicicleta do Brasil do Japão do Lula do Bolsonaro do Daniel Silveira agora tá 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 dormindo no palácio do Pranauto Daniel Silveira força na peruca um beijo pra vocês tchau obrigado tchau tchau tchau